Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar ensinando a vocês a como ligar uma caixa de som assim no seu rádio. Se você tem um rádio desse tipo aqui e acha que o som dele é muito baixo, sem potência, nesse vídeo você vai estar aprendendo uma forma fácil de estar aumentando e potencializando o som dele ligando apenas uma caixa de som desse tipo aqui, tá bom? Então fique comigo até o final do vídeo para você aprender direitinho como fazer. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é desmontar o rádio, tá? Eu vou estar desmontando ele aqui. Agora com o rádio aberto, o que a gente vai fazer? Tá vendo que esses fios aqui vão para o alto-falante? Tem esse alto-falante aqui e tem esse. Esses fios aqui são da saída de som, né? Que vai para o alto-falante. O que a gente vai fazer? A gente vai estar conectando dois fios aqui, um no terminal positivo e outro no negativo, que vai ser a nossa saída de som para a caixa de som, tá? Então eu vou estar conectando um fio aqui e outro aqui, ó. Então eu vou conectar esse fio aqui, que é o negativo, aqui no negativo do alto-falante, terminal do alto-falante. Ó, já coloquei aqui, ó, o primeiro fio, ó, que é o negativo. Agora eu vou colocar esse aqui, que é o positivo. E tá pronto, pessoal. Já coloquei os dois fios aqui na saída dos terminais do alto-falante, ó. E é basicamente isso. Então, pessoal, os dois fios já foram colocados, ó. Então é basicamente isso, ó. Vocês vão colocar, é... vocês vão estar ligando outros fios, que, ó, esses dois fiozinhos aqui nos terminais do alto-falante, né? E é só isso. Eu não vou soldar, porque depois eu vou tirar. Eu tô fazendo esse aqui só pra mostrar pra vocês mesmo como fazer, tá bom? E ficou assim, pessoal, ó. O negativo tá no terminal negativo do alto-falante, e o positivo no positivo do terminal do alto-falante, ó. Então vocês têm que fazer só isso. E esses fios aqui vão sair pra fora do rádio, né, pra você tá ligando na caixa de som. Agora esses fios aqui, ó, vocês vão passar ele nos buraquinhos que tem aqui, ó, no fundo do rádio, tá vendo? Eu vou tentar passar eles aqui pra poder fechar o rádio. Então, pessoal, terminei de montar o rádio aqui, ó, e ficou assim, ó, a saída que a gente colocou lá nos terminais do alto-falante, né, ó. É aqui, ó, que vocês vão ligar a caixa de som. Então agora a gente vai testar. Primeiro eu vou estar testando sem estar conectado na caixa de som, só com os alto-falantes do rádio mesmo. Então eu vou estar colocando a música aqui, e peço que vocês usem fone de ouvido pra estar percebendo diferença, ok? Agora eu vou estar conectando a caixa de som na saída que a gente fez aqui no rádio. Eu vou ligar o positivo no positivo, e o negativo no negativo aqui, ó. E agora eu vou ligar a música de novo. Peço que vocês utilizem fone de ouvido pra perceber a diferença. Então pessoal, como vocês perceberam, quando eu conecto a caixa de som, o som fica mais alto, né, fica mais potente, e quando eu desconecto, o som fica ruim, fica mais baixo, fica sem grave, né. Então assim, é algo fácil de fazer, e qualquer um pode estar fazendo no seu rádio sem problema nenhum. Então bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar deixando aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, ok? Então eu agradeço por assistir até aqui, então até mais!